Olá, você conhece as campainhas sem fio CIB100 e CIC200 e os cenários em que podemos utilizá-las? Assista este vídeo até o fim para ficar por dentro de tudo isso. As campainhas sem fio CIB100 e CIC200 são compostas de um receptor e um transmissor, e tem as seguintes características. Dispensam o uso de fios e são fáceis de instalar. Bivolt automático. Volume ajustável em 4 níveis, 5 melodias, LED indicativo de funcionamento, resistentes às mudanças climáticas, o módulo acionador pode ser instalado em ambientes externos. Alcance de até 100 metros sem barreiras, frequência de operação 433. A CIB100 é alimentada por uma bateria com autonomia de um ano. Já a CIC200 é alimentada pela energia cinética, gerada no momento em que a campainha é acionada. Simulação 1. Um receptor e um transmissor. Em nosso cenário, temos uma edícula que fica na parte de trás da casa. Nela, há um receptor ligado à energia elétrica. Já na frente da casa, temos o transmissor, que está fixado no muro em um ambiente externo. Note que não vamos precisar fazer o sincronismo entre o transmissor e o receptor, porque esses dispositivos já saem de fábricas sincronizados. Agora, vamos simular uma pessoa tocando a campainha em frente à casa. Ela pressiona o botão no módulo externo, que transmite o sinal para o receptor. A campainha soa, sinalizando o morador que alguém está chamando. Simulação 2. Dois transmissores e cinco receptores. Nesse cenário, temos um escritório com cinco salas e um receptor em cada sala. Na parte externa do imóvel, temos dois transmissores. Uma CIB100 no portão 1 e uma SIG200 no portão 2. Quando um dos transmissores é pressionado, os cinco receptores tocam, sinalizando a presença de algum cliente em um dos portões de entrada da empresa. Se algum dia for preciso sincronizar o receptor com o transmissor, faça da seguinte forma. Ligue o receptor na energia. Pressione o botão de sincronismo do receptor que deseja sincronizar, e aguarde até que duas sequências de sinais sonoros sejam emitidas. Em seguida, pressione o botão do transmissor para que o procedimento de sincronismo seja concluído. Simulação 3. Quatro transmissores e seis receptores. Nesse cenário, temos uma residência em que mora um idoso, seu João. Ele espalhou quatro transmissores pelos cômodos da casa e seis receptores em pontos estratégicos, para que a pessoa que cuida dele possa lembrá-lo de tomar seus medicamentos, e seu João possa chamá-lo quando necessário. Note que, em um mesmo cenário, é possível ter quatro transmissores e infinitos receptores. Abertura CIB100 e inserção da bateria. Caso haja necessidade de inserir ou trocar a bateria da campainha CIB100, veja como realizar o procedimento. Para abrir o produto, posicione uma chave de fenda inclinada na parte superior do encaixe da bateria. Pressione e levante a chave com um movimento semelhante ao de uma alavanca. Encaixe a bateria. Encaixe a bateria. Pronto! Realize um teste para validar se ficou tudo certo. Caso precise tirar dúvidas ou de mais informações sobre nossas campainhas sem fio, acesse o nosso site, inteobras.com.br. Se gostou deste vídeo, deixe seu like, comente, se inscreva no canal e fique por dentro dos novos conteúdos. Até mais!